Fala galera, bem-vindo para o canal, hoje eu vou mostrar para vocês, primeiro eu sou o robux, o que eu gastei, hoje eu vou colocar, meu boneco ajeitar aqui ó, eu consegui hoje mais 10, ontem eu consegui 60, aqui ó, 5 robux, eu não comprei, foi de graça, aqui ó, vamos ver como que eu vou ficar, chapéu, nem, nem, vou botar nenhum chapéu, Vamos ver camisa, vai camisa carregando, hum, essa segunda eu gostei, ela é, ela é bonita, galera, o Una quando está carregando, não vai carregar agora, olha aqui a pouco, porque a internet está meio lenta, deixa eu ver, essa calça verde, eu comprei 5 calças e 6 camisas, Cabelinho, 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 vermelho, vermelho, aqui ó, vamos botar, já estou com óculos, né, aqui ó, já estou ficando bonito, vamos ver, vamos ver, Na cabeça legal, eu comprei aquele negócio 2.0 ontem, gente, ó, eu gostei muito de fazer esse boneco, mas, sei lá, eu gostei, pronto, vai logo, calça, aparece, Mano, a sua calça dormindo, não é assim? a gente não está conseguindo, não está apertando a gente está muito no jogo pra vocês verem como ficou eu achei muito legal a gente coloquei o blo... vai entrar no jogo não eu coloquei o blob aqui do evento do Teotransilvânia que eu peguei Eu tento entrar no Pet Simulator. Vamos Pet Simulator! Por favor me ajuda! Aqui entrando no Pet Simulator. Simulator. Pet Simulator. Pet Simulator. Pet Simulator. Pet Simulator. Aí vamos, vamos, vamos. A galera carregou. Olha aqui como eu fiquei massa. Pelo menos eu gostei. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do meu novo avatar depois de Robux. Antes eu vou... Aqui agora depois do Robux. Eu vou mostrar a vocês como é que eu tava antes do Robux. Vamos aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deixe seu like. Se inscreva no canal e fui! Fique com Deus! É só mais uma coisa. Amo vocês. Beijão!